Meus amores, gente, eu não me canso de usar essas garrafas aqui, sabão, gente. Eu já tenho aí, acho que dois cortes nessa forma de folhagem, só que é cortado diferente. Aí eu vou mostrar como a gente vai cortar mais um com folhagem pra gente fazer uma plantaçãozinha aí de cacto. De net, só pensa em jardim. Gente, é porque assim, como as garrafas são, você usa muito o sabão, não vai mais jogar fora. Você vai plantar, encher aí o seu jardim de jarrinhos bonitinho, reutilizando e reciclando. E vamos lá ao vídeo. Primeiro de tudo, vamos tirar aqui, o que a gente não vai precisar. Esse bichinho vai ficar, tá? Então a gente vai cortar aqui. Essa garrafa, ela é bastante dura, essa azul. Eu marquei aqui a altura que eu vou querer o jarro. Vou tirar. Vai ser baixinho, dá pra plantar cactos e outras plantinhas aí. Quem tem jardim sabe qual a plantinha melhor aqui pra plantar aqui. Gente, tira aqui. Vem cortando, gente. É duro, mas dá certo, tá? Deixa eu ver se com a tesoura vai. Vai lá. É duro, tá, gente? Mas dá certo. Ó, gente. Cortando ali, fica mais fácil. Pronto. Agora a gente vai tirar um pedaço por aqui pra ficar melhor de... Você risca as folhinhas, tá, gente? Vai riscando aí as folhinhas. Pode ser uma faquinha de mesa. Tem gente que tem medo de usar o estilete. Pode ser uma faquinha de mesa também. Vamos tirar aqui os excessos. Eu ganho muita garrafa pra fazer. Olha só, já tirei bastante coisa. Vamos abrir aqui, ó. 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 Eu já cortei, tô aqui tirando a tinta. Ficou assim, e vai ficar ótimo aí pra você fazer aí, olha só, tirei, ficou assim. Aqui dá pra você fazer a plantaçãozinha, ó, e isso aqui não vai impedir de pegar sol não, é só um detalhe, pode ser uma plantinha aí, e o cacto, olha só, ficou assim, você faz o furinho, os furos, né, aqui embaixo. Olha só, aqui eu fiz assim, dobrei aqui essa partezinha pra trás, ó, que fica assim, mais bonitinho. Ficou desse jeito aqui. Essa aqui já tá bem velhinha, bem arranhadinha, mas todas que eu ganho eu faço questão de reutilizar. Aí faz os furos aqui pra escorrer a água, vamos lá. Eu espero que vocês gostem. Gente, é uma maneira simples de fazer alguma coisa? É, tá? Mas serve pra reutilizar o jarrinho. Você enche aí o seu quintal de plantinhas e vai ficar bem legal. Eu aqui, gente, só tenho as duas minhocas, porque é a trepada, mas eu não posso ter plantinhas pequenas por causa dos meus cachorros. Mas eu mandei vários jarros que eu já fiz aqui pro canal, pra minha prima, lá no interior, fazer uma plantação. E quando tiver tudo bonitinho, eu vou mostrar pra vocês. E eu acho que dá sim aqui pra fazer uma plantaçãozinha. Tem uns verdinhos aí que eu postei muito legal. Beijos, fiquem com Deus. Deixa o like, comenta e faz também. Se você não tem jardim, dá pra quem tem. Pra você fazer aquelas plantaçõezinhas de janela, fica ótimo, né? Todo mundo fica apaixonado, acha interessante. Gente, beijos. Eu falo demais. Beijos, beijos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês grandemente. Meus inscritos, meus amores. E minha placa tá ali, porque não dá pra ver toda, mas tá lá. Beijo, beijo. Fiquem com Deus.